Cala a boca, rei, a Julie falou. Ih, não deixava, hein? Não deixava. Chamou, falou que a mãe nasceu pelada. Ah, não. Falou que a mãe nasceu careca. Manda ela arrumar o computador dela, velho. Como é que chama, luta players? É só chamar o idiota. Isso daqui... Eu não te tenho, Joris. Nossa, Cat Noir me chamou, velho. Te chamei. Vai se foder, viado. Nossa, chamou de viado. Sapatão. Não, chamou de sapatão. Mano, eu vou representar a Julie. Olha o personagem que eu vou, velho. Vou representar a Julie. Se carregasse, né? Também, pensei ruim. Ah, beleza. O meu carregou primeiro. Opa! 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 Olha, tô de Julie, ó. Ah, legal. Como eu mudo? Ali do ladinho ali. Nossa, eu sou um mendigo. Mano, isso combinou com você. Você parece mendigo. Ah, foda-se. Ah, tipo... Eu sou mendigo, cadê? Mano, vai de policial, velho. Olha, esse aqui é da hora. Business. Mano, a carequinha, velho. Mano, eu sou careca, cara. Pô, mas o policial é brabo. Cafunga, careca. Eu sou o maior forte, ó. O maior músculo. Ah, mano. Aí tem o business. Mano, eu acho que vou... Eu vou com isso aqui. Eu acho que eu vou com ele. Ele é brabo. Eu vou startar, vou startar, ó. Três, dois, um... E foi. Eu vou ir com ele. Ixi, gente, olha, olha. Caralho, ele tá alto pra porra, mano. Falei. Que que... Tô vendo. Gente, eu tô muito trabalhando. Eu tô muito trabalhando. Gente, desmaiei. Estou no back room, mano. O que que é isso? Ai. Ai, que que aconteceu? Ai. Que que é isso? Que que é isso? Ai, que lugar é esse? Nossa, mas a sensibilidade tá uma bosta, hein? Calma aí. É, tem que arrumar, né? Parece que você é ruim. Seu mental fove, como fica? Como é que fala? Ó, vamos falar dentro do jogo? Vamos, né? Tem como mexer na sensibilidade? Eu não achei essa porra, né? Tem. É, nos controles. Você mexe lá pra baixo. É que eu sou burro mesmo. Ah. Ah, que... Vamos falar dentro do jogo? Vamos se mutar? Vamos? Tem como? Tem. É, a letra Vzinha. Minha mimizinha. Mano, então vamos. Vamos. Eu vou ali, viu? Ah, lá. Tchau. Oi. Gente, alguém me ouve? Meu Deus, que lugar é esse, gente? Nossa, tem um... Oi! E aí? E aí? Oi! Tem um monte de trânsito, tia. Mano! Pá, véi! Eu vou subir a promoção. Como você subia, véi? Ah, é o G. Oi, gatinha. Ei, gatinha. Ei. Ei, gatinha. Então, a gente tem que ajudar esse amigo mendigo. Você sabe onde é que ele tá? Não sei, cara. Vamos atrás dele, então. Tá. Calma aí, que esse jogo tá alto pra porra. É o quê? O jogo tá alto. Nossa, agora ficou baixo. Mano, você passou daqui do primeiro. Agora você vai mostrar pra gente como passa daqui. Eu vou mostrar. Tá bom, mim? Mano, você anda mostrando... Mano, que andado é... Mano, eu nem tenho perna. Esse jogo é ruim, já. É, ó. 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 Mano, a gente tem que achar nosso amigo. Mano, onde é que você... Mano, cadê o careca, véi? Mano, eu não sei como a gente encontrou tão rápido e ele não. Porque ele é burro, às vezes. Mano, eu tô mal ofegando. Você tá me ouvindo? Não, você tá muito baixo. Ah, foda. Calma aí. Como é que aumenta o volume? Ele não tava mexendo aqui. Joers! Joers! Ih, me perdeu. Me perdeu. Alô? Oi? Daniel. Opa, amiga. E aí? Olha aqui, ó. Daniel. Eu tô aqui, eu acho. Meu Deus, eu entrei na puta que merda. Puta que pariu. Read note. Read note. É em The Lurking Darkness, Dizzy Walls, Shelter, Solve, Mysterious. Ai, precisa ler isso, mano. Mano. Ah, esse aqui eu acho que tá falando do bicho, eu acho. Que susto. Cadê o Daniel? Eu acho que ele tava aqui dentro. Ou não? Meu Deus, eu acho que... Tem como voltar? Não tem como voltar, rei. O Daniel tá perdido. O que é esse aqui? Isso aí é a informação do bicho. Olha aí, olha aí pra gente, lê aí, viu? Esse aí é o bicho, ó. Tá vendo ali? É o Jeff. É o Jeff. É o Jeff. É o Jeff. Escuridão. O que? Tem rádio, tem rádio. Pega o rádio. Alô? Opa. E aí, você tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Eu peguei um elevador pra baixo, eu não sei como voltar. Você tá o quê? Você tá me ouvindo? Alô? Mano, você já passou isso tudo, velho. Não esperou a gente. Mano, você já passou, velho. Você não tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo. É a gente, você sabe, né, George? Ele passou e não esperou a gente. Tá me ouvindo? Qual que é o código? Ah, eu acho que não precisa de código. Ah, precisa sim. Precisa sim. Cadê? Qual é o código? Cadê o Daniel falando o código pra gente? Oi, oi, é 8251. O que é o código, eu acho? 8251. Bota de novo. Não é. Não, ele enganou a gente. Eu acho que ele pede pra gente, George. Ele quer jogar só. Olha, tem três pilastas. O que é o 1, é o que você vai dar primeiro. Tipo, tem uma pilastra com o 1 e é do lado o número. Aí você vai dar o do 1. Aí depois 2 e um número. Aí você vai dar o 2, entendeu? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ou então é 5281. Alguma coisa assim. Ou é 1, 2, 3, 4. Não. Não consigo voltar. 1, 2, 3, 4, 5. Nem tem 6. 1, 2, 3, 4. Cara, entrei. É 2581, George. 2581. Boa, boa. Opa. Acho que eu roubei tudo de vocês. Falei. Como é que nós podemos jogar tudo no chão? A gente tava no pé do outro. Mano, a voz de vocês tá travando. O que que tá acontecendo? Tá, gente. A gente tá nesse lugar aqui super misterioso. Tem lanterna não? Esse jogo só é bem barco pra mim mesmo? Vocês já ouviram? Gente, vocês já ouviram? É aqui que começa a dar merda, né? Eu fiquei com medo de ir sozinho. Eu achei que eu tava indo muito rápido. Opa, tem lanterna aqui. Ah, não. É pé. Pega um pé. Abre isso. Você quer um pé aí? Me dá uma mão. Tem um bicho gritando. Nossa, que perigo, hein? Gente, que porra é essa aqui? Tá vermelho. Meu Deus, tá vermelho. Sai daí dentro, caralho. Que que a luz tá vermelha, mano? Que significa o quê? Vocês viram as notas lá dos bichos, velho? Eu não lembro o que que falava, né? Vi, mas eu não li, não. Direito. Meu Deus, o bicho tá aqui. Caralho, bicho. Que susto, porra. Eu fiquei com medo. Cadê tu? Ei? Gente, cadê vocês? Ei, a gente tá quase no começo do jogo. Tem uma barata muito louca. Por quê? Cadê vocês? Não sei. Tem um negócio flutuando. Que porra é essa? Nossa, o FPS foi com Deus. Jesus Cristo. É o FPS. Tá, não dá pra entender nada. Alguém não, você? Gente! O Daniel morreu, o rei. Ele morreu pra quê? Pro bicho. Ele morreu. Cadê tu? Ei, tá me ouvindo? Ei, tá me ouvindo? Ei, o bicho fica na parede. Ei, você morreu? Ei. Ei, filho da puta, desgraçado. Que susto. Ei, o Daniel morreu. O bicho ali. O bicho, ei. Olha o bicho. George. Que? Ó. Que legal, mas o Daniel morreu. Como a gente revivir ele? Eu tenho uma tela. Ele tem que se reviver. Tem que achar uma porta pra fugir. Ei, eu vi uma sombra aqui. Onde? Aqui. Bem aqui, ó. Ah, não tem nada. O que é isso aqui? É, ó, morreu. Calma aí. Eu me escondi. Ó, o Melkin 1 is alive agora, ó. Ó, tem uma coma daqui, ó. Ah, pega aí. Que porra é essa? Rei. Rei. Opa, mano. Esses sonhos de mim, seu filho da puta. Opa, Daniel. Mano, o que a gente tem que fazer? Oi. Tá. Eu tô com o Daniel. Cadê? Tu me deixou lá e fugiu, porra. Ué, óbvio. Você entrou no negócio. Como não fugir? Ah, mano. Agora você vai me deixar sozinho aqui, velho. Mano, você acha gente. Cara, eu sei lá. É estranho. Ó, pega remédio aí, ó. Pra ser verdade. Eu achei que você tinha um bicho que gostava de... de rádio. Isso que eu não tô vendo. Sim. Hum. O Daniel falou que tinha um bicho que gostava de rádio. Oi. Eu acho melhor não usar o rádio, então. Eu vou pegar sem dedos. Como, como abre o meu bicho, tá? Eu peguei um... Eu sei onde é que tem lanterna. Eu quero, eu quero. Agora é só que pode ir lá. Onde é que tem? Vamos lá, vamos lá. O que vocês largaram aqui no chão? É um pé, mano. Vai precisar desse pé ou... Ah, vai. Ah, eu não sabia. Peguei um olho. Tem um VHS. Ah, eu tenho um dedo, você tem um olho. Ah, eu achei uma sala com uma TZ quando eu tava morto. Dropei, ó. Vamos, vamos. Bacana, eu dropei o negócio, você não quer pegar o remédio. Então, tá. Vamos andar junto, não vai correndo, não. Vamos andar junto. Acabou da sua fita, não fez dinheiro. Eu falo andar junto, a gente sai correndo. Mano, você já viu a velocidade que vocês andam? Lento pra porra. Deixa eu colocar a lanterna aqui. Olha a lanterna, olha. Alumeia nada. Porra, brabo. Que porra é essa aqui? Você quer abrirão isso? O que? Não, eu acho que isso aqui tá abrindo só... Opa! Olha a sala da TV aqui, ó. Eu não preciso mais carregar remédio, carrega aí. VVD. O time foi recuado, eu acho. O time foi recuado, eu acho. O time foi recuado. E porraitaram, eu fui recuad zu Corpus. O time foi recuadrum. A foda não foi recuadrum. Eu estou acreditando. E arpa arrompão. E cara foi recuadrida por cá. E aí no reino... A previous subject was found without a nose. A previous subject was found without an eye. Foda-o! É que eu morro. Tá em cima, tá em cima. Tá em cima, tá em cima. Ele tá em cima, gente. O bicho tá em cima. E não deu pra ver tudo, o documento deu. Gente, fala comigo. Por favor, oito é o desespero. Oi? Cadê? Anotou tudo lá que tinha que anotar? Não, anotar o quê? Tinha que anotar aqueles negócios da TV pra gente botar as partes do corpo. Eita porra! Corre aí! Tô morrendo! Tô morrendo! Tô morrendo! Que porra é essa? É um cachorro, mano! Que porra é essa? É um cachorro, mano! Ah, que legal. Eu morri pra um cachorro, velho. Mano, cadê esse filho da puta? 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 Find the laminos door and revive. É aqui, cê... Caralho! Ai, aqui. Mano, que... 9 de 10 vidas. O cachorro de novo, ele vai me machucar. O que? Que susto, porra! Não é possível. Rei? Oi! Opa! Gente, eu morri pra um cachorro, mano. Tem que ter um negócio aqui da TV. Eu vi ele. Me escondi. Ele tá por aqui ainda, eu acho. Oi! Mano, com licença, me dá meus lutos, por favor, que eu preciso. A luz vermelha aqui é o bicho de cima perto, hein? Eu acho que sim. Ele tá em cima da gente, mano, eu acho. Meu Deus, o cachorro! E aí? Ah! 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 Ah, creio adic master a minha saliva. Porra, que corredorzão, véi O que é isso? Gente, cadê vocês? Eu não sei, tô correndo. Beleza. Tinha um bicho muito gigante. Tinha um bicho muito grande, ele era fino, velho. Ele parece ser muito rápido. Mas você não te mata direto, dá pra você correr dele. Então, eu já tô com... Eu anotei tudo do lado dos negócios. Cadê as pessoas? Eu anotei os negócios lá do lado da pessoa morta lá. Agora só preciso achar a sala pra botar o nariz, a boca aí. Eu não consigo sair daqui, gente. Morrer. Ah, ruim. Será que o Jeff ainda tá aqui, mano? Ai, Paul. Falkis, obrigado pelo follow, mano. Bem-vinde. Muito obrigada, muito obrigada. Alô? A próxima área é muito radioativa. Se... Então... Se alguém quiser entrar, a proteção é requisitada. Se alguém quiser entrar, precisa de proteção. Otherwise, the radiation could kill the person. De qualquer... De outro... Como é? Ao contrário, a radiação mata a pessoa. There's a locked door that only will open if the radiation of the one is on low level. Tem uma... Uma tranca. Uma fechadura, eu acho. Tem uma... Tem uma porta trancada... Que só vai abrir se a radiação do quarto tiver muito... Muito baixa. To... To achieve this, a class D extinguished... I only eliminate the radiation for a short time. É... Eu não sei o que é a achieve this. Ou... A turma D. Ou a classe D. É... Eu acho que é extintor isso aqui, eu acho, né? Precisa... Precisa. Na classe D. Vai ser eliminada a radiação por um curto tempo. Por três minutos. É... Só me entender, eu vou contaminar eles. Alguns gente estão contaminados. Então, use... O contador... Jade? Que que é isso? Pra checar... Qual objeto estão contaminados. Eu sou muito foda, eu sou super... Ah, eu não posso entrar. Eu não posso entrar, eu sou hindi. Gente, vocês estão comigo ainda? Eu achei um lugar muito louco. De radiação. Eu tô nos forcos aqui. Tem um armário com um corte. Tinha um... O Jeff The Killer aqui. Nossa, eu tô louco. Eu tô surtada. Como eu tomo remédio? Use. Vocês preveram alguma coisa? Então, o Jeff The Killer aqui, viu? Cuidado. Eu não sei se ele tá aqui ainda, na verdade. Ah, saiu. Ah, ele tá aqui atrás de mim. Arrombado. Opa, tem um bicho. Gente, o que a gente faz? Eu consegui um martelo. Eu acho que o rei se escondeu. Tinha um cachorro ali com ele. O cachorro saiu, na verdade. Tá vermelho. Saiu. Tem uma carinha aqui, não. Minha única saída do lugar. Tem um bicho, o bicho. Oi, grita. Oi, grita. Oi, grita. Oi, grita. Oi, grita. O grechinho, não é, por favor. Opa, tá bom. Cadê o bicho? Tomando banho com a trilha sonora de grito. Oi, que legal, mimi. Sério. Mano. Tem um cachorro atrás de mim. Bom dia. Meu coração tá super acelerado. Olha ali, 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 olha ali. Como é? Eu acho que o mei tá ali. É muito fino, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Ei, você tá aqui também? Ela tá aqui, ó. Oi, 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 oi. Não. Vem cá, vem cá. Aqui é a sala dos costos. Morrendo, eu tô sem vida. Tá sem vida? Tem um arco, tá. Alguém de pírola, eu preciso de pírola. Eu derrubei uma pílula e eu derrubei os dois daqui. Gente, eu preciso de pírola. Eu tô aqui, tá aqui comigo. Segue a garganta. Chega aqui, aqui, ó. Mas não sei onde vocês estão, tô escutando. Chega aqui, porra. Joss, não dá capir. O cachorro. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui não tem saída, tá? Só tem essa saída aqui. O sorriso tá atrás, não olha pra trás. Ai, meu Deus. Melcon... O rei morreu. O rei morreu. Ai, eu abri isso aqui e eu peguei um martelo, mas eu não sei o que eu vou fazer. Então, eu acho que aqui tem que pôr as partes que foram tiradas, entendeu? A gente tem que assistir aquele AVHS de novo. E ver o que... Todos esses... Eu vou derrubar as coisas aqui, hein, ó. É, derruba aí. Tem que ver todos os nomes e o que foi tirado deles, mano. Minha nossa. Eu peguei o martelo. É, olha o corpo. O corpo. Olha os corpos. Eles escondem um código secreto. Parece que estão no... No sangue. Vou morrer daqui, tá? Tá. Ai, que susto. Eu acho que ele morreu. Daniel, eu vou morrer. Daniel. Daniel, você tá vivo? Não. Daniel, você tá vivo, Daniel. Ai, o bicho que corre. Puta que pariu, fodeu. Nossa, fodeu, velho. Estão todos aqui, mano. A gente te arredeu ou não? Não sei. Mano, o que que a gente mais achava que esse jogo ia ser duas horas? Meu Deus, o cachorro. Sai, cachorro, sai. O cachorro tá me seguindo. Socorro, cachorro. É o cachorro. Ah, o cachorro. Ai, ai, ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, que medo do caralho. Eu odeio coisa atrás de mim, me correndo, me perseguindo. Mano, eu só queria pegar a aguinha do rei, velho. Mano, eu amo esse bicho. Ele é fino e ele corre, ele é muito foda, mano. E ele faz barulho. Ele é muito fino e ele tem passos muito fodas, muito estrondosos. Não é não. Você tá viva? Tô viva. Caralho! Caralho! Opa! Tá tudo bem. Caralho, olha que bundinha. O cachorro tá aqui, Daniel. O cachorro. Oi, TZ! Como você tá, mano? Tudo bem? Bem, e você? Tudo bem, tudo bem, mano. Mano, Jesus, eu tô chapada. Bom, chega o momento da vida que... Mano, eu morri, mas eu voltei. Tô quebrando um vaso aqui, procurando alguma coisa que eu não sei o que que... Mano, cadê o rei? Não achei a porta? Como não, mano? O que que houve agora? Você morreu pra sempre? Daniel, o rei não achou a porta. Ele morreu pra sempre. Ah, o... Você morreu. Não quer iniciar outra? Não sei se tá ouvindo, né? E tal. Que o rei morreu pra sempre. Como? Mas como você não achou a porta, rei? Difícil pra porra andar por tudo e não achei. Mas não tem barulho, mano? Tipo, não tem barulho de... Não tem barulho de coração, sei lá. Então... Então... Ou... Estão mutados? Tudo? Gente. Falou. Vamos iniciar outra, então, já que tu morreu pra sempre. Não, mas aí vai começar do começo. Ué, mas... Você escutou os cinco minutos lá? Eu rodei por tudo. Não ouvi nada. Não achei nada. Não, vamos recomeçar. A gente não fez por eu, mano. Mano, o meu jogo tá muito baixo, velho. A questão é que o meu jogo tá muito baixo. Tô escutando vocês há dois... Não, a gente reinicia e você aumenta. Aí... Não, mas eu aumentei tudo. O jogo tá bugado, sei lá. Não tô escutando vocês. Eu escuto vocês muito baixo. Ó, mas tem volume de voz, de jogo, de ambiente e de música. Tem quatro volumes. Então, eu aumentei tudo, mas não tô escutando. Ó, voz tá no máximo. O Five tá no... Não, aumentei o Five. Mas você não baixou no... No Windows? Não, eu fui ver, não tá abaixo. No teu fone, você acha? A questão é que a voz de vocês tá muito baixa. A voz de vocês tá muito baixa. O de voz tá no máximo? Sim. Tá muito baixo. Do mesmo jeito, tá muito baixo. Ok. Se você não escutou direito o que vocês falam, mas tudo bem, né? Mas o batimento do coração, você consegue ouvir? Não. Não tava ouvindo direito. É que se você tá muito longe, ele não bate mesmo. Então, mas a questão é que eu rodei por tudo. Voltei no começo, desvoltei. Fui onde é que morri, voltei. Nada tava brilhando, nada tava batendo, nada tava nada. Por favor, fiz público, a sala. Aí vai mais um. Cara, as minhas sombras são muito bugadas desse jogo. Elas ficam correndo, tipo... Ao contrário de onde eu tô indo. Mano, aquele cachorro me mordeu, velho. Quando eu encontrei o Daniel, velho. O martelo era pra quebrar uns vasos lá, velho. Só que aí toda vez que eu quebrava, vinha um monstro atrás pra ele fazer um barulho do caralho. Só queria. Quando eu achei a sala do bagulho, eu olhei pra frente e tinha um bicho me olhando, né? Aí eu olhei pra baixo e morri. Uhum. Eu pareço um mendigo de novo. Speedrun agora, speedrun. Daniel, faz isso de primeira? Já pulei, já pulei isso aí. Muta! Ai, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Ai, ai, caramba. Caramba. Eu acho que aqui não tem bicho não, né? Opa, e aí? Ah, não. Eu vou falar aqui agora. Eu mudei de... Opa! Onde é que... Onde é que é o lugar, mano? Opa! Opa! Pegue todas pelo lejo. O que? Rádio. Rádio? Não, é verdade. Eu tenho que pegar o rádio. É... Nossa, mas é que essa é muito rápido, mano. E demora mó tempo pra subir o... A estamina. Jesus Cristo. Mano, o que que esse bicho faz? Ah, uma noide... Ah tá, esse aqui é do rádio. Um, cinco, oito... Merda. Como é que eu quero te fazer? Vamos andar junto, né? Onde é que você achou a lanterna? Você lembra? Não, mas vamos andar... Peguei, tem uma caralhada na perna. Mano, o negócio é que não dá pra danhar junto, porque vai aparecer o bicho e todo mundo vai se separar. No começo, vamos andar junto, né? Porque é foda andar todo mundo separado. Falando que o cachorro a gente pode olhar pra ele e não... Ele gosta de barulho, seu. Coisa aqui, ó. Aqui, ó. Ah não, não tem dessa vez. Aqui tinha um pé. Foda. The hour is... 0315. 0315, gente. A hora. Red key. Precisa de uma chave vermelha também. Eu vou pegar o Marcelo lá. Qual que é o código? É, tem que ver quais corpos estão mais enxadas. É o de cima da esquerda. É depois o do meio. E o... Todo mundo pode ficar na martelo, né? Caralho, mano. Eu nem tenho... Água. Tem que vermelha. Tem que vermelha. Tem que vermelha. Tem que vermelha. Calma aí. Tem que vermelha. Tem que vermelha. aqui é muita coisa aqui atrás da gente aí no fundo é a sala do radiante aí vai ter o Jeff então pois é né rei era como eu disse o cachorro a gente está no radiante ainda eu tô pelo menos e o jeff jeff opa o rei está aqui do lado aqui ó ou é o cachorro rei é você o rei tá vivo o rei o rei eu acho que o rei morreu Daniel tô 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 tá graças a Deus a gente tá no 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 radioativo e aí a gente não a gente não foi que é radioativo né cês entraram ah não não é só um ponto de referência aqui no rádio ativo confundiu com o rei né Júlia sim vamos lá então vamos vamos eu tô aí eu tô aí eu tô aí te buscar o Jeff atrás da gente eu tenho que tomar remédio da cabeça vai pra cá rei pra cá o jeff tá pra aqui tá ali tá ali tá ali é eu acho que aquele código ali deve ter alguma coisa que eu tô se armado eu acho que tá se armado ah precisa de um nossa me deu tique velho nossa me deu tique meu olhinho me honrou me deu tique que eu fico medo mas tem uns vasos de planta que vai quebrar com o martelo ah um desses vasos tem alguma coisa mas eles são muito difícil de quebrar precisa de um martelo eu vou quebrar e vou te condenar am i ah Eu acho que tem um bicho aqui. Eu acho que é o cachorro, não? Peguei um olho. Tem água de amêndoa pra quem? Pra quem? E nunca mais falou. Olhinho. Nossa, Mimi, você é muito fofinha. Tenho ódio de você. Para, mano! É fofinha, filha da puta! Desculpa, Mimi, eu não queria astigar você. Nossa, apareceu um... Ei, tem um bicho aqui. Ah não, é ele. Caralho, ele também faz barulho de andar, mano. Ih, viu? Viu? Porra, Nion, tá aqui comigo, caralho? Daniel tá aqui comigo. Mano, eu tentei e a cara do cachorro não adiantou nada. Eu morri igual. Eu tô aqui. Eu não tô ouvindo o rei, velho. Rei. Eu também não. Oi. Ah tá. Pronto, agora eu tô fazendo. Vocês que querem ir lá, já teria com a chave vermelha? É o quê? Eu teria uma chave, vocês que querem ir lá onde já teria? Vamos, vamos. Bora, bora. Bora, bora. Tentei não abrir esse cadeado, né? Você já tentou 0-3-15 naquele cadeado ali? O quê? 0-3-15 naquele cadeado. Tá. Entrar no armário? Mano, não posso. Não. De novo, não. Ah, tá aqui o VHS, ó. PipiDeFox, obrigado pelo follow, mano. Bem-vindo, velho. Ou bem-vinda. Bem-vindos. Obrigada. Nossa, quantos followers teve hoje, hein? Tudo bem, Pipi? Pipi. Como você tá? Ué, mas você já saiu? Não entendi, Mara. O que você quer dizer com isso? Opa, o que é isso aqui? Ah. Tudo bem, sim. Que bom, que bom. Gente. Oi, eu passei na porta lá. A vermelha? Sim. O que que é isso? Dente? Nossa, é dente mesmo, mano. Foca de ouro, escadela. Mas eu peguei o VHS aqui. O Jeff, meu caso, me matou. E você? Eu tô bem, tô bem, tô bem. Mais ou menos. Essa aqui é minha outra mimi. Ah, Pipi de Fox é amigo do seu, Mara? Ou é amiga? O que que você é, Pipi? Você é uma menina ou um menino? Uma menina ou um menino? Que susto, filha da puta. Menine. Tá. Gente, eu tô aqui. Ah, se você consegue entender, eu tenho que botar uma senha de... Tem a ver com a foto, mas eu não sei. Uma foto de um gato aqui. Gatinho. É uma senha de letra. Ah. Ai, que merda, hein? Mano, farol. Praia. Outro farol. Praia. Esse jogo dá um nervoso. Meu... Relaxa, meu. Mas dá mesmo. Mano, o que que isso aqui seria? Uma paisagem? Sei lá... Montanhas? Montanhas? Viagem? Isso aqui é praia. Farol. Praia, farol. Praia, farol. Praia, farol. Tem B aqui? B... Farol. Farol. Como é farol? Em inglês. Achei, achei, achei. Que susto, porra. Aqui tem um L. Aqui tem um R. Aqui tem um L. Ah, tá. Termina com um R. Caralho. Ah, olha. Que legal, véi. Aqui tem um A. R. U. Eu acho que é rural. Eu vou tentar botar lá. É um M. O primeiro é o M. É um M. M U. R. Mura. Mural. Mural. É Mural o nome. Mural, tá. Lighthouse. Lighthouse. É, mas deixa pra lá. Era Mural. Beleza, geleia. Peguei os fuse. Sim. Vamos, rei. Para de brincar aí, velho. Como é que nenhum bicho veio atrás da gente ainda? Ah, continue assim, né? Vai pra onde? Não sei, mas eu peguei uns fuzíveis. Eu não sei agora. Claro que vocês acham algum fuzil. Vocês já fizeram pra mim saudar do negócio lá do corpo? Ah, a gente tem que ver... É verdade. A gente tem que ver o VHS anotar os nomes, hein? Não sei o que caiu deles, mano. Quem vai anotar? Tem um bicho aqui. Ei, ei, ei. Vermelho, vermelho. O rei é viado. É verdade. Os direitos devem ser pra alimentar a badeja com alguma coisa. Cê lembra onde tava o... Acho que aqui tá. Eu não lembro onde tava a TV. Eu já peguei... Eu já peguei o VHS. Eu já peguei o VHS. Eu só preciso da TV. Ah, tá a TV pra lá. Vamos lá, então. Aqui, ó. Mano, um bloco de notas. O time de rescate foram dispatched momentos depois de recebendo um sinal de rádio. Infelizmente, quando o time chegou no ponto de destinação, eles trouxeram os corpos. Novos corpos... Nove corpos foram encontrados. Todos os corpos foram encontrados com alguma parada amargura. Novos corpos foram encontrados com algumas andamalas. As anamalas foram coincididas com as passadas por uma. As andamalas são as próximas. A primeiro parte foi encontrado, mas o perdão de estandes não morrou deதa. Oh, será que é na ordem? Acabou. Acabou, eu anotei três só. Não, tá repetindo. Tá repetindo. É, tem que achar outro VHS. Por que tem que achar outro? Porque eu anotei três coisas. Tem uma caralhada de corpos lá. Eu acho que são três VHS. Não, mas, olha só. Tem que ser só três, né? Não. Ué, mas não tem olho? Eu tô com mão, tô com dente. Bora lá, entre HS, deve ser só três só. Eu tô com dedos, eu tô com dente, mão, olho. Tem muita coisa. Então, eu anotei foi dente, pé e braço só. Você tem pé aí? Vamos lá entregar esses negócios aí. Depois a gente vê se tem mais alguma coisa pra entregar. Você tem pé aí? Tá. Eu acho que eu sei onde tá a sala dos corpos. É pra cair depois que eu gerei. O bichão. O bichão. Tô roando. Mano, não decola. Caralho, gente, eu quase morri. O rei morreu, será? Meu Deus, se o rei morreu, fodeu, mano. Ele não vai conseguir achar o negócio porque precisa escutar. Ai, que medo. Ai, que medo. Ah, era o Daniel. Caralho. Tá, Malcolm Fischer. É, Left Foot. Eu não tenho foot. Nathan Ailen. Jennifer. Marlene William. Tiff. Dente. Dente. Robert Nilo. Robert Nilo. Robert Nilo. Right Hand. Que porra, velho. Robert Nilo. Right Hand. Mas isso aqui é um White Hand? Information. A Hand. Mano, isso é um White Hand. Ranger. Carmen Salas. Eu vi alguma coisa. Calma, era essa primeira aqui, ó. Não. Não era assim, não. Quem era? Jonathan. Eu acho que era essa aqui mesmo, velho. Carmen Salas. Alguma coisa de olho. O que vocês querem? Eu tenho uma orelha e um nariz. Então, eu não sei onde eu coloco os outros. Mas que coisa bizarra. Que? Que coisa bizarra, a gente jogando as coisas. Ei, você tá vivo? Gente, foi você que botou? Foi, foi. Ei, você tá vivo? Tô. Tô. Tá, tá. Tô na sala aqui fazendo coisa do cavalo aqui. Cavalo? Nossa, o Jeff Bezos. Ah, é aquela que eu morri da primeira vez, né? Da luz. Tô na sala aqui, né? Sim, sim. Como é que faz isso? Olha o cavalo. Nossa, o negócio tá em slow motion, mano. Quantos corpos? Pois é, tem nove corpos ali, mano. Foi. Foi. É isso aí. Ó. Caralho, brabo. Feita. 3,15, né? 0,3,15. Oh, esse Shure Divers é bom pra coisar ali os ventes. Ah, a gente tem que achar, tipo, coisinha, né? A gente não tem. Mãos me do relógio. Eu tenho. Aqui, ó. Mas é só um, eu acho. Ou preciso de mais, não sei. Ah, tá aqui os dois já, então. É, os dois tão aí. Agora é só pôr 3 e... 0... 0,3. 3 e... Então mexe a bola até o ar aí. Nossa. Ah, é o ponteiro grande que tem que mexer. Passou. O ponteiro grande no 3. Mano, é difícil. Eu não sei o que tem que fazer. Agora eu vou primar. 1, 2, 3,15. 1, 2, 3,15. Então, mas é 3 e 15. É pra tá 3 e... Os dois juntos mesmo. É, o grande tem que tá no 3. Deixa eu tá aqui. 1, 2, 3,15. 1, 2, 3,15. 1, 2, 3,15. 1, 2,15. Ah, os dois mexem Ah, os dois mexem Nossa, que sacanagem Ô, eu tô louca Caralho Eu acho que é isso aí, então Né? Foi, caralho, Jesus Pegou alguma coisa? Não Alguém que é atrás, ó Reve o sim Ah, o lockpad agora, ó 1630 Eu acho que é lá do radiação agora, não? 1630 É, é Deixa eu botar aqui Mano 16 30 Não? Gente, era 1630 mesmo? Ah, era mesmo Ih, player Ai, tá Eu tenho uma O que é player mesmo? É tesoura Não, alicate Alicate Ah, o Daniel tá com o screwdriver, mano Ah, filha da puta Olha o meu chapéu Eu sou muito Mano, eu sou corcunda, ó Eu sou corcunda Saiu? Opa, rei Tudo bem? O Jeff tá aqui O Jeff tá aqui, mano Eu não sei Ai, a gente precisava dele pra Fechar esse negócio aqui É Sim, sim Só que ele tá com o negócio Ah, fecha aí, Daniel Fecha aqui, ó Fecha aqui Gente, eu peguei o alicate, viu? Com o negócio ali, ó Por que eu fechei esse? Aqui também, ó Aqui também Eu acho que é pra parar de vazar Acho que é pra parar de vazar Esse vapor aí Cadê? Agora é pra já que a gente vai Cara, na verdade Acho que a gente tem que entrar naquele A radiação lá Só que a gente precisa das roupas É, precisa das roupas Ou tinha uma coisa também Que a gente pude usar Pra diminuir a radiação Depois Eu não sei onde tá Ó, gente Tá bem agora, hein Brabo O Jeff tá aqui Saiu Não Ah, o rei morreu, mano Foi de base? O rei foi de base, véi Tá vendo? Tem esse Tipo, chintura aqui Também que dá pra usar Uma vez que eu fui morto Andando aí Porque a minha força tava aí Tinha tipo um balde Uma bota Cara, a gente precisa achar esse negócio agora Porque eu tô confusível Talvez O negócio é que eu acho que a gente já explorou tudo Será? Pode esperar o rei voltar pro corpo dele Mas aí ele vai nascer lá Lá atrás, não? Não, eu acho que nasce no meu corpo não Eu nasce no meu corpo O Jeff tá ali Por favor, acha essa luz Acha a luz Eu vou procurar então Pra ver se tem alguma coisa O Jeff tá ali Eu não queria me deixar O Jeff tá ali É boa, rei Boa O bichão tá lá atrás, ó Gente, o bicho fino O bicho fino tá aqui Perto Dá pra saber que cai Tá aí De 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 Calma, tem um negócio na porta Pode ser até a porta mesmo Porque tá Porque tá preto a borda? Como assim tá preto a borda? Borda do que? A borda da tela tava preta Era porque tava cansado? Ah tá, tava, é, era isso mesmo Filho da puta Por quê? Por que que ele tava bem ali na minha frente, velho? Mara, eu não posso, você não entende É muito difícil pra mim Ele tá aqui na minha frente Tá aqui ainda? Tentou sair, né, filha da puta Gente, já estão aí? Gente Opa O bicho tá aqui O bicho é em cima Cadê? Onde é que o Daniel morreu? Tem que pegar os negócios pra fechar o dom Não sei, eu não sei onde ele morreu Eu não vi Achei Achei Faz isso aqui Aquele amor foi por onde você sair Mano nunca me segurará Tchau Achei Ei, você tá na escuta, câmbio? Ah, será que isso aqui é o corpo do Daniel? É a silhueta do Daniel, mano? A silhueta? Ó! Opa! Nossa, faz tempo que o Daniel morreu, hein? Ele não vai... Ei? Ei, é você? Opa, Daniel. Caralho, eu demorei muito no chão. Pô, eu fiquei com medo, mano. O rei não me responde aí, eu acho que ele tá sem rádio. Eu juro que a gente já respondeu tudo. Tem algum lugar que a gente pode usar o recate? Eu não sei. Eu não faço ideia. O rei. O rei se for no armário. O rei se for no ensino é bom. O rei se for no ensino é bom. O que é o pé? O que é o pé? Peguei um pé e tem um pé, eu tenho um pé no meu nome anotadinho, mano. Eu tenho um pé. Tem um cachorro por aqui. Mano, o rei não fala nada, velho. Eu tenho um cachorro. Será que é o pessoal do escorre? Eu vejo o bracinho do rei. É o quê? Será que é o pessoal do escorre? Cara, provavelmente. O cachorro tá aqui, o cachorro. Porra, velho. Chato pra caralho. Mano, na moral, esse cachorro é realmente muito chato, velho. Ele é o que mais atrasa. Ele atrasa tudo. Tá. É Left Food... Malcom. Esse é o Malcom, né? Esse é o Malcom Fish. Ah, fute. Tá. Abre! Sai daqui, cachorro filha da puta! Oi, eu abri lá. Caiu um espelho. Cuidado que o cachorro tá por aqui. George, eu preciso de remédio. Tá com problema. O que você falou? É, quebrou um negócio lá na sala dos corpos. O cachorro... A sala de quem? Dos corpos. O cachorro subiu. Aproveita que é o nosso... Então, como eu ia falando... Aproveita que é a nossa chance, já que o cachorro saiu. Ele é chato pra caralho. Mas esse cachorro é insuportável, velho. Sério. Quebrou alguma coisa aqui, eu não sei onde. Quebrou uma janela em algum lugar. E o Malquinho morreu, mano. O Malquinho. Mano, quebrou uma janela em algum lugar. Ei, você tá me ouvindo? Ei. Você sabe onde tem alguma... Eu não tenho rádio, eu não tenho rádio. Você sabe onde tem alguma janela? Eu sei. Janela? Janela. Já sei, vem aqui, vem aqui. Na sala, na sala da TV, na sala da TV. Não, não é a TV. Aqui, ó. Aqui, abriu aqui. O Daniel conseguiu entrar aqui, mano. Boa, boa. O Daniel conseguiu entrar aqui. Joers, fecha a tubulação. Falta ali, ó. Muitos passos, fecha a tubulação. Tem múltiplos em cima da zona, mas apenas três podem ficar aqui na mesma hora. A gente tem que ligar Três negócios aqui ao mesmo tempo Só que a gente precisa do Daniel Daniel, foi aqui que abriu? Foi aqui, né? Foi, foi, você abriu aquele espelhão Enorme naquela janela Então, falou ali que tem que Tem que coisar isso aqui Três ao mesmo tempo Vamos fazer, então Então, eu vou ficar aqui, ó, no azul Tá, tem um aqui Eu liguei, mas eu não sei se tem que ligar Vamos desligar primeiro, vamos Ah, o rei desliga Tá, vamos desligar É que tem mais de três, eu acho Vem cá, George, vem cá, George, vem cá Ele morreu É que, tipo, tem, tem, tipo, cinco coisas pra fazer, tá ligado? Eu não sei Ah, abriu esse aqui agora Ah, será que? Calma aí Acho que eu desligo esse Acho que eu desligo esse Aí eu ligo esse Ah, é porque tem três ligados Abriu? Abriu alguma coisa? Abriu, abriu Boa Ah, as roupinhas Ah, boa Já vesti, gente Como eu tomei o look Ó Caralho, brabo Bem strangerzinho Eu gostei Foda, foda Agora só, só vamos, né? Esse negócio aqui é aquele computador de radiação Ah, é porque eu tenho um computador de radiação A gente tem que ir pra onde estão, eu acho O rei tá sem rádio Alguém morreu? Ah, tá com rádio Não A gente já tá indo pro radiação, rei Ah, você tá aqui Vamos então, só bora Cuidado com o Jeff ali, viu? Que ele sempre fica ali Ó, tem um rádio aqui, ó Ah, eu tô largado Ah, não Ah, não Ah, eu tô do rei Eu já tô indo, né? Gente, estou adentro Tem um rádio aqui no cavalo Boa, boa Boa, boa Boa, boa Essa bota aqui também Boa, boa Beleza, aí Poxa Eu acho que ali dentro É radiação Isso aqui não tem radiação não Ó, aqui tem radiação, ó Boa, boa Tem radiação aqui Dá uma porrada nele Mano Ah, a porta vai abrir Se a gente se contaminar tudo Aqui, aqui, aqui Tem aquela sala que você morreu Ah, não Tem aqui, ó Não tem, não Aqui, aqui, aqui Aqui também Aqui também Cô Um Também tem aqui, né? Tá Tá O Um 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 Abriu aqui a porta, viu? Eu não lembro onde é, eu não lembro onde é, calma eu to cansado, é foda, eu odeio ser humano, eu acho que eu não tenho muito mais vida, vida de que, você não tem água? Você virar fantasia de mim, calma ai, que, que, é um bicho de sangue? Essa é nova, né? Aparentemente é... Calma, tem um... Cadê o outro? Meu Deus Minha, nossas Meu Deus, gente, é o bicho Ah, não é não, que susto velho Eu acho que tem que pular, né? Opa Bicho, 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 bicho Alô, vocês tão vivos? Sim, sim Sim Ah, então vamos pular também O bicho tá aqui embaixo O bicho tá na frente, o bicho tá na frente, o bicho tá na frente, o bicho tá ali, o bicho tá ali, o bicho tá ali O bicho tá ali, o bicho tá ali Ei, cuidado Ele tá comendo um corpo ali, não deixa ele bravo Esse bracinho aí, mimi, o braço torto? Isso aqui? Velho, é porque essa porra fica caindo, eu não sei porquê, mano, eu tenho um problema hoje Eu peguei uma válvula Será que já tá no kalimo, né? O bicho tá ali dentro? Tá bom, é Me diz a frecau, mano À pra ir pra lá Vamos lá A mental SAFunda É até amado Tá vindo pra mim. Tá, ele tá pra lá. Não, Mimi, do boneco, seu braço é muito pica. Mas como assim, do boneco? O meu? Nossa, eu nem tô vendo isso, Mimi. Eu acho que precisa da válvula de novo. Gente, eu estou indo pegar a válvula. Se tiver outro por aí, avisa, por favor. Eu não consigo pegar a válvula. Eu peguei um cartão. Eu peguei um cartão da garagem. Cadê o bicho? Não tô enxergando ele. Ah, tá ali. Meu Deus, viu? Viu? Meu Deus, corre! Corre em cá! Gente, eu vou morrer. Eu vou de base. Eu tô sem examino. Caralho, meu pau. Corre, Jorz. Corre. Corre, Jorz. Corre. 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 Eu não preciso de pílula não, viado. Eu preciso de... Eu preciso de vida. Gente, eu preciso de vida. Não tem vida por aqui. Vocês têm vida? O quê? Eu preciso de vida. Vocês têm vida? Eu tenho. Dropa aí, eu tô aqui do teu lado. Como é que dropa? Abre o inventário e dropa. Toma. Ah, tá. Eu tenho um sim, eu sou idiota. Obrigado, viu? Cadê? Fez todas as válvulas? Não. Conseguiu? Conseguiu, eu acho. Não. Gente, consegui. Porra nenhuma, o bagulho bugou. Foda-se. Conseguiu abrir a porta? Não. Mas falta mais uma válvula. São quatro, eu acho. Ah, consegui sim, consegui. Só brota. Tô indo, tô indo. Daniel? Daniel? O que é o Daniel? Tá vindo, tá vindo ali, ó. Só tem três vidas. Você tem o quê? Duas pílulas? Eu tenho umas pílulas aqui, hein? Três vidas, só. Ah, três vidas. Ele tá vindo! Ele tá vindo! Você me prendendo, porra! Eu tô tão fácil. Eu não sei o que é isso. Eu tô de medo. Eu tinha coisa lá pra eu não quiser. Eu fiquei correndo lá. Ai, que ódio! Ai, ai! Caramba, gente, eu fiquei presa lá. Vocês me prenderam ou eu me prendi? Mano, eu falei que ele tá comigo, caralho. Filho da puta! Seu filha da puta! Ah, é bombado. Como é que morra? Ah, mama! Tô com medo de... Esquece não, porra! É 9741. Eu não quero apertar isso. Eu aperto. Calma, aperta. Gente, eu não tô enxergando o número. Por que até onde tá a sombra? Nove. Você é séria? Sete. Quatro. Um, né? Só bora. Ai, meu braço! Meu Deus do céu, essa aqui não termina nunca, mano. Já vai dar seis horas. Acho legal assistir a live sem fone. Esqueço dessas coisas. Viu? O balão corre. Ah, a gente voltou pra aquele lugar lá. A gente voltou pra lá. E se ainda é louco, bonito. Gente, achei uma sala aqui com balão. Precisa de senha. É pra correr de balão. Gente, achei uma sala com balão. Corre desse balão. Corre do balão. Corre do balão. Mas é uma sala com balão. Tá escrito o negócio aqui na mesa onde você lê. Cadê vocês? É o Fuse, ó. O Fuse. Tropinho. Liguei as luzes. Agora tem que vir aqui pra sala. Calma aí que o bicho tá do meu lado. O bicho tá do meu lado. Eu tô com medo do meu pau. Mano, eu queria muito ver esse bicho. Mano, tem como eu pegar esse screwdriver aqui, não? E bater nele? Me viu, puta que pariu. Achei uma sala que a gente tem que apertar o botão tudo junto. Eu acho que o Daniel morreu. Não? Não entra aqui. Não entra aqui. Ah, é aquele bicho lá, mano. Mano, o que ele viu fazer aqui? Como? E tão rápido. Gente, o bicho é o bicho, gente. Vem pra cá. Ei, onde você tá? Eu não sei. Eu tô aqui com o Daniel. É aqui no começo, é aqui no começo. É aqui perto do começo, tem um asalo cheio de balão. Oi? Sim. Daniel, você desmultou aí no negócio, eu acho. No discórdio. Ó, essa tela tá diferente. Ali tem um triângulo vermelho. Daniel, você desmultou no discórdio. Daniel? Desmultei agora. Ah, tá. Ah, tá. O que é isso? O que é que pariu? A gente não sabe onde é, rei. Eu vou explorar outras salas. Vocês não conseguem me escutar nem nada? Não. O bicho está aqui. Eu estou nesse corredor que o bicho está passando. O bicho está passando. 0403. 06. O bicho está passando. Eles não falaram o código. Mas é no quarto. Está coisado. Ai, está de cabeça para baixo. Eu não sei, velho. 02. 03. 03. 03. 06, 09. Que susto, meu pau. Meu Deus. Ah, Flip Direction. Oh, baby. Tá, então começa aqui. Vai por aqui, então. Depois aqui, né? 06. É sempre seu pau, né? Óbvio, mano. Meu pau é... Ah, deixa eu... Gente, eu encontrei uma sala que tem um código, só que ela tá de cabeça pra baixo. Mano, vem aqui. Eu tô esperando vocês aqui na sala. Vou sair daqui, não. Não entendi. Pera, começa daqui? 02. Jorge? Oi? Daniel, vou... Não sei. Tô esperando aqui que tem bolo, tem chapéu, tem dói. É coisa de aniversário, olha. É pra bonito. E o bicho também não é tremioico. Daniel, você que tem senso, essa caçada de cabeça pra baixo, só que tem um papelzinho aqui, ó. Que mostra certinho como é. Aí tem os códigos. É, rei, a gente vai tentar resolver aqui esse código, daí... Mas como é que eu sei onde eu tô? É o quê? Eu acho que... Começa da porta. Ou... Não. Sim! Tá, a gente veio... Ó, eu tô com o Daniel aqui num lugar onde tem código. A gente vai tentar resolver esse código e depois a gente vai por aí. Nossa, isso é muito difícil. Como ele... Ai, meu Deus. E aí E aí O que é que existe? Ah! Que porra é essa? Uma porta. Aí ele vê um susto com a sombra. Ué, mano? Fala do meu pau. Fala do meu pau. Eu vou achar o Daniel, porque ele não sabe onde é essa sala. Aqui tem um chapazinho em cima da mente. Tu pegou? Não. Mano, o Daniel que nem tá aqui mesmo. O Daniel nem tá na sala mais. Ainda aí. Ah, ele tá aqui, Eduardo. Eu achei a sala. Você quer falar aí? É, eu achei a sala. Puta que pariu, meu pai. Vamos demorar muito? Sim. O bicho tá atrás da gente. Ah, boa sorte. Viu? Opa, Joel. Opa. Pega um chapéuzinho aqui. É esse. Bota na cabeça. Let's find the guests. The guests. Olha como eu tô lindo de chapéuzinho. Olha, Joel. Tem que apertar o botão ao mesmo tempo. Tem que apertar o botão ao mesmo tempo. Viu? 3, 2, 1... Let's play. No parê, no parê. Viu? O principal é o e-dai. Tchau. 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 Vou dar até o pai Mano, para, velho Parar Mano, quer ver que vai ter Essas bolas vermelhas aqui vão ser coisadas Mas foi você? Ah, velho Find your gift Aí agora, hein? Como vai find your gift? Puta que pariu, viu? Puta que pariu Não sei. Acho que volta pra cá, pro começo. Tem mais, tem mais. Ah, tá. Não sei se tem mais. Ah, tá. 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 Achou tipo um presente? Não 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mano, como é que chega ali, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei nem como chegar ali, velho. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Onde é o bagulho, velho? Que ridículo. Opa. O Daniel morreu pra sempre. É, eu também salvo muito de vida, viu? Já era, mano. O que tem que fazer agora, velho? Eu tô sem nada. Eu tô podre. Ah, eu preciso do... Tem a senha. Tem a senha do computador. Tem a senha do computador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É o Daniel aqui? Eu achava que era a sombra do puto, véi Ah, mano Mano, o Daniel deve ter descoberto a senha A senha tá lá naquele quarto Ei, a senha tá lá no quarto Mas eu não sei se o Daniel descobriu Oi Qual é a senha que nós temos que descobrir? Tá lá na sala Porque tem uma sala que tá Ao contrário, mano Daí tem que saber a senha ao contrário também A cabeça é pra baixo? É Agora onde é que é? Caralho Daniel, faz a boa aí O que você achou mesmo? Você achou a senha? Faz a boa aí Na moral, são seis horas, mano Seis e vinte Daqui a pouco meu pai tá chegando já Você conseguiu descobrir a senha? Com essa daqui Não sei, que porra é essa? Tem a senha do crof Ah, mas tem porta aqui Não É aqui, ó Ah, será que é aqui? Será que começa daqui? Porque tem um... Não O que que tem um... Não, esse aqui não é um zero não É só um... Três Nove Dois Quatro Três Tem um seis aqui também Opa Vai ser um nove, né? Porque ele tá de cabeça pra baixo É um nove É nove É Não Isso aqui é um três Não, isso aqui é um seis Olha, rei Isso aqui é um nove, ó Isso aqui é um nove Isso aqui é um seis Porque tá de cabeça pra baixo, né? Aí, isso aqui é um dois Ah É noventa É noventa Sessenta Trinta Vinte, né? Quarenta Tá, então temos esses números Temos noventa Sessenta Vinte Trinta E quarenta Isso Você não entrou na sala do crof? Ei, você sabe onde é essa sala do crof? É? Sabe onde é a sala do crof? Não Não, não foi lá Eu não tinha visto ele Eu não tinha Ainda bem que eu peguei remédio ali Senão ele fica louca Como coisa? Não tem como Tem coisa aqui? Não é nem número Nem é número Nem é número É uma É palavra Letra Uma casa azul Tava nas telas Mano, será que aquela porra tá dentro da sala do balão, véi? Ah, você pegou um cartão? Então Eu tinha pego um cartão É... Um cartão Eu peguei um cartão Só que eu não peguei do meu loot Porque Eu morri Daí eu fiquei de saco cheio de ficar pegando loot Não tem o que fazer, mano Ei, sabe esse lugar? Esquece Eu tô com um de vida Não vai dar pra zerar isso hoje Eu tinha um cartão Eu tinha um cartão comigo Tá lá na sala do balão E ainda tá com o timer lá Aí eu vou ter que ir lá buscar o cartão Só que eu tô com um de vida E você deve tá com um de vida também, né? Também tô Então é isso Não vai dar pra zerar agora Outro dia Outro dia Semana que vem No sábado Né? Eu vou lá na sala do balão Só pra ver se Vai que a sorte tá com a gente, né? Você vai terminar depois? Vamos, vamos Se o próximo sábado o Daniel Estiver disponível aí, né? Também Nós vai Não, Daniel Não, Daniel Já era, hein? Já era Já era Eu vou lá na sala do balão